O que é mais importante? A viagem ou o destino? Cada um tem a sua jornada. Dois segundos para responder. Eu te respondo. O mais importante dentro da viagem ou do destino são as suas conexões. São as pessoas que você conhece e que você se conecta durante a viagem. Essas pessoas irão lhe trazer algo muito poderoso. Irão lhe moldar. A cada conexão que você fizer, você será moldado. Você vai ser uma pessoa melhor. Você vai extrair dessa outra pessoa o melhor dela e vai trazer para a sua vida. As conexões, elas têm o poder de melhorar a sua viagem. Veja que dentro de uma viagem, você após fazer conexão com alguma pessoa, o que acontece na sua vida? Você pode mudar a sua rota. Lembra que nós temos falado muito de viagem aqui nas lives. E cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu fardo. Cada um consegue carregar o peso que suporta. E dentro dessa viagem, você vai fazendo conexões. E a cada conexão que você faz, você vai virando um pouquinho. Tem pessoas que começam a se conectar e vai abrir o ângulo no começo. Lá na frente, o ângulo está tão aberto que ela não encontra mais. Mas, tem outras conexões que você faz. Que elas começam assim em linha paralela e elas continuam na vida em linha paralela com você. Elas não se distanciam. As conexões, elas vão te lapidar para que você se torne uma pessoa melhor. Você vai conhecer pessoas que vão lhe proporcionar instrução sobre casamento. Você vai melhorar o seu casamento. Tem pessoas que vão lhe proporcionar instrução pela experiência de vida delas sobre finanças. Você vai melhorar as suas finanças. Tem pessoas que vão lhe proporcionar instrução sobre relacionamento entre amigos. Você vai melhorar. Tem outros que vão te proporcionar sobre comunicação. E cada uma dessas pessoas que entrar na sua vida lhe proporcionará algo muito bonito. E você, dentro dessa jornada, você vai fazer muitas conexões. E cada conexão que você fizer com determinada pessoa, você vai carregar um pouco dessa pessoa com você. Você vai ser lapidado. E essa carga será você no dia de amanhã. Tem uma frase muito poderosa que eu utilizo sempre. E já vai fazer mais de 25 anos que eu utilizo essa frase. E ela fala o seguinte. Quem é você hoje? Isso aí. Eu quero saber. Eu quero que você me responda. Se você tiver vergonha de falar pra mim, fale pra você. Quem é você hoje? Eu vou responder pra você. Porque eu conheço meus amigos. Você hoje é fruto de todas as experiências que você fez na sua vida. Até um minuto atrás. Como assim, Ricardo? Todas as experiências que você fez é você hoje. Você é o fruto de tudo que você viveu, respirou, experimentou, olhou, ouviu, degustou. Olha que poderoso é você. Ah, mas por que que eu não sou igual o vizinho que tá tendo uma colheita melhor que a minha? Porque as suas conexões moldaram você e você teve o poder de escolher. Ah, mas tem gente que está em determinados lugares. Eles escolheram aqueles lugares. Ah, mas tem gente que mora em tal lugar. Ela escolheu morar naquele lugar. Você entenda que você faz a sua vida. Você é senhor das suas decisões. Não quer dizer que quem está sob o comando não deixa você fazer isso. Porque Deus tá acima de tudo. Porque dentro da sua jornada ele vai colocar pessoas que você vai fazer conexões. Que você vai conseguir descobrir o seu propósito. Olha que maravilha. Vai aparecer pessoas na sua vida que vão lhe dar propósito. Quantas vezes estamos em busca de um propósito? Estamos vagando, estamos na corrida dos ratos, estamos perambulando e não conseguimos sair do lugar. E a conexão que vai aparecer na sua vida vai fazer você mudar a sua rota. Vai colocar você em lugares inimagináveis. Vai colocar você em lugares extraordinários. E qual é mais importante? A viagem ou o destino? O que é mais importante são as pessoas que você faz conexões. Bom dia, grande Robson. O meu amigo da conexão. Olha só, hein? Hoje a live é pra você, cara. Nada combinado, hein? Bom dia, doutora Rose. Como vai? Tudo bem, minha amiga? Bom dia, Ariane. Saudações. Estamos falando de viagem. Estamos falando de destino. E estamos falando da coisa mais poderosa que tem. Que são as amizades, as conexões que fazemos durante a nossa jornada. Tem pessoas que vão aparecer na nossa vida. E tem pessoas que só vão passar pela nossa vida. Tem pessoas que vão aparecer e ficar. Tem pessoas que irão embora. E daí nós entenderemos o recado. Não sei se vocês lembram, mas em dezembro eu fiz o meu devocional de provérbios. E ali eu falava muito sobre a testemunha do passado. A testemunha do passado são aquelas pessoas que nós deixamos pra trás. As testemunhas que nós carregamos hoje são aquelas pessoas que nos veem no futuro. E estão com nós todos os dias. Estas são as pessoas verdadeiras que nós devemos carregar. Que nós devemos ter como conexão de nossa vida. Essa testemunha do passado, ela não pode ficar perto de você. E daí você tem que dizer pra ela quando ela aparecer. Eu não estou mais no meu passado. Eu não sou mais quem eu era. Eu não faço mais o que eu faço. Eu não fui mais o que eu fui. Você está em outro momento da sua vida. E esse momento é o momento de nova conexão. É o momento de nova jornada. É o momento de você virar a chave. Você ir pro próximo nível. Porque você chegou até aqui. Quem é você? Você é fruto de todas as experiências que você teve na sua vida até um segundo atrás. E agora, quem será você amanhã? Tudo que você decidir fazer a partir desse exato momento. Então, você amanhã será fruto dessas experiências que você decidir fazer a partir de agora. Olha que poderoso. Você é fruto de tudo que você decide experimentar. Então, o mais importante dentro da viagem são as conexões. São as pessoas que você se conecta. As pessoas que você aceita estar junto com você. Tem um ensinamento aqui que eu separei para passar para vocês. Olha só. Aqui tem o mel. Então, aqui tem o meu café. Vou pegar o mel. Vou abrir ele. E vou despejar no meu café. Olha. Aqui tem mel. Beleza? Se durante a sua jornada você se encontrar em determinado momento com algumas pessoas que você fez conexão. Estas te apertarem. Ou você estiver em algum local. Você ser xingado por essas pessoas. Ou elas falarem algo para você que não é verdade. O que que você vai fazer? Ela te apertou. Ela te maltratou. O que que você vai fazer? Você vai entregar na mesma moeda? Ou você vai fazer diferente? Porque quando nós não usamos da sabedoria. E da inteligência que nos é dada através das percepções. Dos relacionamentos que nós temos com outras pessoas. E nós podemos aprender com cada uma delas. Você será igual a pessoa que te xingou. Você entregará na mesma moeda. Porque a hora que te apertarem. Você vai entregar o que tem dentro de você. Se te apertarem e dentro de você tiver coisa ruim. Baixa autoestima. Se te xingarem. Você vai estar no mesmo nível. E é isso que você quer para a sua vida? É isso que você aprendeu? Agora se não for isso. Quando te apertarem. Quando te maltratarem. É isso que você vai fazer. Você vai ficar em silêncio. E você vai trazer uma palavra. De bênção na vida da pessoa. Vamos lá ver o que o Rob está falando aqui. Ontem foi falado sobre o fruto. E também sobre o pagar o mal com o bem. Mesma sintonia. Isso aí chama-se conexões profissionais. Grande, Robson. É isso, meu amigo. O poder da palavra é muito forte. Falei aqui esses dias do poder da palavra. Ele transforma a vida. Quando eu falo algo para você. Você pensa. E o pensamento gera um sentimento. E esse sentimento gera uma emoção. E essa emoção gera uma ação. Essa ação pode ser em palavras. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque a palavra tem um poder muito forte. O poder da palavra. O poder das conexões. O poder da jornada. O poder da viagem. O poder do poder. Você saber entender a sua jornada. Nós todos estamos sobre o mesmo teto. Que é Deus que governa. Se estamos sobre o mesmo teto. Que é Deus que governa. Porque uns tem umas coisas. E outros tem outras. É porque aqueles plantaram aquilo. E estão colheram aquilo. Os outros plantaram outras coisas. E estão colhendo outras coisas. Mas por que que você não é igual o cara que te apertou. Porque as suas conexões lhe moldaram para ser melhor. Você saiu do nível da tolice. Você foi para o nível da inexperiência. Daí depois você buscou o conhecimento. Daí depois você teve uma instrução bem dada. E daí veio o discernimento do alto. E a sabedoria reinou na sua vida. E quando a sabedoria começa a reinar na sua vida. Quer dizer que você tem conexão com o Pai. Quer dizer que você buscou do lado. Aprender com quem estava ao seu lado. O conhecimento que essa pessoa poderia te proporcionar. Dentro da jornada que vocês estavam juntos naquele determinado momento. Essas pessoas já passaram pela sua vida. E lhe trouxeram algo bom. Agora você tem outras conexões. Que vão trazer algo melhor. Ainda para a sua vida. Como que está o poder das conexões na sua vida. Como que você define isso. Como você escolhe. Como você molda. Quem são as pessoas que você vai se conectar. De igual forma. Eu vou falar para você sobre o que as pessoas reclamam dentro das famílias. Às vezes você tem uma briga dentro da família. Hoje é muito comum dentro do grupo da família do WhatsApp. Ou no grupo dos amigos do WhatsApp. Às vezes as pessoas falam que não precisam. E dentro do grupo da família. Às vezes você fala algo que você não quer ferir alguém. Você só quer falar porque aquilo é uma verdade. E a pessoa poderia ouvir ela. Só que no grupo do WhatsApp. O escrever. Ele é frio. Ele não tem entonação. Ele não tem vibração. Ele não tem calor. Ele não tem carinho. Imagine. se você for falar uma verdade para alguém. De uma forma fria. Ela vai entender da forma que ela quiser. Agora se você for falar uma verdade para alguém. De uma forma carinhosa. Com cuidado. Usando as palavras certas. Essa pessoa não vai ser ofendida. Da mesma forma. Que quando eu falo aqui com vocês. Eu uso uma entonação de voz. Agora se eu falar sem microfone. Numa plateia. No meio da rua. Eu vou ter que gritar. E se eu gritar aqui. Vocês vão sair daqui. E vão achar que eu sou louco. Então. Da mesma forma que você escreve. De forma fria no WhatsApp. Você pode escrever. De forma cuidadosa. Com palavras que transmitam carinho. Trazendo adjetivos. Que melhore a compreensão. E traga suavidade. Naquela mensagem. Isso. É interessante. Inteligência emocional. É sabedoria. É saber lidar com pessoas. É saber que essas pessoas. Podem ser suas próximas conexões. Você. Dependendo de como você age em sociedade. Você pode estar fechando portas. Para futuras conexões. As conexões são isso. São pessoas. São pessoas. Que vão estar na sua viagem. São pessoas. E que vão estar com você. Rumo ao seu destino. São pessoas. Que vão lhe apresentar. O seu propósito. Porque. Você pode estar em busca dele. E Deus sabe disso. E ele vai colocar pessoas no seu caminho. Porque você está clamando. Orando. Pedindo. Ajoelhando. E a hora que você está fazendo isso. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. E essas pessoas vão suprir as suas necessidades. Não foram uma. Nem duas. Nem três. Nem quatro. Nem cinco. Nem vinte. Nem cem. Nem mil. Pessoas que foram abençoadas. Quando ajoelharam. Pediram. E quando você pede. Você está. Na sua jornada de fé. As coisas acontecem. Ah. Mas eu sou uma pessoa boa. Ricardo. Eu estou pedindo. Mas e o seu passado. Você já se reconciliou com ele. Ou você esqueceu. E abandonou. E não pediu desculpa. E não se reconciliou. Lembrem. Você é fruto daquilo. Tudo que você plantou. Tudo que você viveu. Tudo que você experimentou. Ah. Mas hoje eu sou uma outra pessoa. Eu sei. Estou vendo. Agora. O que você vai estar fazendo. Para melhorar a sua plantação. Para colher dos frutos. Que você tanto deseja. Você vai ter que plantar hoje. Você vai ter que arar essa terra abençoada. Que está na tua frente. Você vai ter que carregar. Tirar a semente do bolso. Que está guardada. E plantar naquela cova. Que você fez. E adubar muito ela. Isso será a sua plantação. A partir de hoje. Não quer dizer que amanhã. Ou hoje ainda. Você vai colher isso que você está plantando. Porque cada semente. Ela carrega uma potência. Ela carrega uma informação. A semente do feijão. Ela tem um tempo para frutificar. A da abóbora. A da melancia. A da laranja. A da aralcária. Enfim. Cada semente tem um tempo. Então hoje. O que você está colhendo. São aquelas sementes. Que você não plantou. São aquelas sementes. Que você deixou pelo caminho. São aquelas sementes. Que caíram no asfalto. Que caíram nos espinhos. Que caíram nas pedras. Essas foram as sementes. Que você não plantou. E deixou. E daí você quer colher o que hoje? Você está colhendo algumas pedras. Você está dentro de alguns espinhos. Porque você esqueceu de plantar. Porque quando a gente planta. A gente colhe. A lei da semeadura é muito poderosa. Ela demora. Mas ela aparece. E o semear nesse mundo. É o semear para o reino de Deus. Porque quando chegar a hora. Você vai ser abençoado. E o reino de Deus. Ele te prepara. Para que você possa. Receber todas as bênçãos. Quando chegar lá. E todos os dias. Você tem o poder. De mudar o seu dia. A hora que você acorda. E desperta. E entende que a vida lhe deu a chance. De viver mais esse dia. Você só agradeça. E fala assim. Eu vou viver o melhor dia da minha vida. Porque é do presente. Que a gente tira o presente da vida. Amém? Bom dia. Vamos tomar um café. E começar a nossa vida. Hoje vamos ler. Dia 10 de junho. De 2024. Que dia abençoado, hein? Ó. Café com Deus Pai. E o livro da sabedoria. Vamos lá. Café com Deus Pai. 10 de junho. O impossível pode ser alcançado. Caraca. Pega essa aí, Robson. Ó. O impossível pode ser alcançado. Dia 10. Cara. São as conexões. As conexões. São muito poderosas. Aquilo que não é possível para um. Quando você se junta com mais. Vira possível. É. Isso em tudo. Vira possível. Olha que forte. Vamos lá ver o que que fala em Salmos. 135. 5 e 6. Um dos maiores segredos da fé. É nos relacionarmos com Deus. Abandonando os falsos ídolos. Que jamais irão nos fazer completos e acolhidos. E adorar a Deus como a única fonte de ajuda e esperança. Quando passamos por momentos difíceis. O nosso sistema de valores é abalado. E nos voltamos para aquilo que é verdadeiramente importante. Isso quer dizer que. Para gerar um ambiente de fé. Você precisa abandonar os seus antigos ídolos. Ou. Os dos seus antepassados. E clamar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Não há outro nome pelo qual clamar. Saiba. Que a sua melhor versão está em Deus. A sua melhor jornada inicia-se em Deus. A sua esperança de vida. É com Deus. E a sua vida só tem sentido quando vivida. Do modo que Deus preparou para ser vivida. Enquanto eu vivia apenas do meu modo. Minha vida era sem sentido e vazia. Caminhava até a escola sem esperança de aprender. Via os garotos da minha idade se desenvolverem na vida. E eu seguia apenas vagando. Sem entender o que era a vida. Talvez a sua vida esteja assim. Sem esperança. Sem alegria. Sem rumo. Olha só. Nós falamos o que aqui? De conexões. Falamos do que é mais importante dentro da sua jornada. Dentro dessa viagem. Que são as pessoas que você se conecta. Olha que coisa importante. Daí a gente lê a palavra. E a palavra vem trazer aquilo. No entanto. Existe esperança para você. Pode ter certeza. Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho hoje. E ele vai te dar o provimento que você tanto está buscando. Ele vai te dar o sinal. Qual é o seu cenário? De escassez? De miséria? De esperança? Ou é uma realidade favorável e próspera? O que mais importa é que em Deus o impossível pode ser vivido. E o extraordinário alcançado. Por isso, renda-se completamente ao Senhor e viva o impossível. Robson, olha que coisa poderosa. Deus coloca pessoas na nossa vida. Para que a gente viva o impossível. Para que a gente saia do buraco. Olha só a jornada de José. José do Egito. Os irmãos colocaram ele no buraco. Colocaram ele na cisterna. Queriam matar ele. Só que havia uma seca. E a cisterna estava seca. Não mataram ele. Daí resgataram. Daí o que eles fizeram? Venderam ele. Como escravo. E ele foi para o Egito. E ele chegou no Egito. Compraram ele. Olha só. Toda a jornada de dor de José. Para se tornar governador. Foi um processo. Dentro da jornada. Com conexões. Primeiro. Os irmãos. Depois. Quem comprou ele. E levou como escravo. Depois. A venda dele por portifá. Depois. Ele dentro da prisão. Depois. Ele revelando. Para o faraó. E daí. Ele se tornou. Ele se tornou. O governador. Então. Na vida. São pessoas. Que vão aparecer. Na nossa vida. Que vão. Nos colocar. Em patamares. Não. Pare de viver. Continue. Por mais difícil. Que esteja. Vai aparecer pessoas. Você vai fazer conexões. E a sua vida. Vai ser muito próspera. Abundante. E aquilo que você está pedindo muito para Deus. Ele está te ouvindo. E ele vai te dar no momento certo. Porque se você não recebeu ainda. Quer dizer que você está dentro do processo. Imagina se José fosse receber o título de governador do Egito. Quando ele arava a terra. E cuidava dos carneirinhos lá. E das coisas do pai dele. Ele não tinha preparo para isso. E nem discernimento. Então Deus colocou ele num processo. Para ele ser preparado. E o processo é de dor. E Deus fala com você pela dor. E quando você estiver passando. É só continuar. Não desista. Porque ele tem um propósito. Para apresentar para você. Tão grande. Tão poderoso. Que a sua vida vai mudar. Amém? Seguinte. Eu sempre falo aqui o seguinte. Vamos abençoar a vida. E vamos começar uma semana abençoada. Então meninos. Mão na cintura. Posição de super homem. Meninas. Mão na cintura. Posição de mulher maravilha. Vamos empoderar essa vida. Senhor. A ti lhe rendo graças. Nessa manhã abençoada. Porque o senhor é bom. E sempre me ouve. Obrigado senhor. Pelas palavras de discernimento. E sabedoria. Que todos os dias. O senhor possa colocar pessoas. Que abençoem a minha vida. Para eu poder abençoar a vida do meu próximo. Que todos os dias. O senhor dê discernimento. E me faça conectar. Com pessoas abençoadas. E que se for. Para eu abençoar o meu próximo. Que assim seja. Amém. Já é. Bom dia a vocês. Que Deus abençoe a todos. Fazer uma foto aqui. Colocar no history. E. Mande para três pessoas aí. Depois. Para a gente poder partilhar. Esse ensinamento. Tchau. 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 Tchau.